Normalmente eu apareceria pra explicar o que acabou de acontecer e talvez até dar algum contexto, mas dessa vez eu acho que eu vou deixar o Owen lidar com isso. Se sente ameaçada. O que ela esperava? Afinal, está vivendo numa cidade armada Onde tem muitas facas, onde tem muitas brigas Aquilo é um machado, qual é a intriga? Você pode apostar confiantemente Se ele fosse louro, seria diferente É um menino negro, não uma peça rara Se o nome fosse Tyler, se a pele fosse mais clara Mas que cara de pinho, fugindo de um garotinho Eu digo suas suspeitas são puro desatino E é um papelão, que isso continue sendo uma preocupação É mais provável ser ferida pelo sol ou vento Do que por um brinquedo Ele fez algo de errado? Qual o argumento? Coloque as cartas na mesa, revele seus apegos Mas não tire a alegria dos meninos negros Fico relembrando sem me deter Droga! Como isso continua a acontecer Droga! Logo com ele por quê? Eu fico relembrando sem me deter Na minha mente Como isso continua a acontecer Nesse mundo Sabia que ele um dia ia ver Não tire a alegria do meu menino negro Agora conversar Sobre o que eles vão achar do seu jeito de andar Porque você vai ter que se preocupar Sobre a cor da sua pele poderá assustar Pois se ela resolver chamar um policial As mãos terá que levantar Confusão total Não tô pedindo muito Deixá-lo ser garoto, não um homem adulto Conseguem me deixar maluco? E esse aqui é um exemplo concreto De porque eu quero criar meus filhos em um castelo Podendo ser super-heróis ou pterodáctilos Ou fingir ser feiticeiros sem mais obstáculos Esse parque é de todos Nada de regras diferentes para os negros todos E para todo coração todos devem olhar Porque ninguém é livre até cada um atuar É um brinquedo, pode segurá-lo Não vou te desmoralizar porque eu não quero Não vou fazê-lo, nem acabar com A alegria de um menino negro Fico relembrando sem me deter Como isso continua a acontecer Logo com ele, por quê? Eu fico relembrando sem me deter Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau